Fala, galera! Aqui, Ken! Fala, vagabes humanos com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite! E, gurizada, no vídeo de hoje eu vou comentar alguns assuntos e novidades muito interessantes a respeito do Fortnite Belo Royale. E é o seguinte, o primeiro assunto que eu separei aqui é sobre o lançamento da próxima temporada. Bom, hoje é quinta-feira, então hoje estamos a exatamente duas semanas do lançamento da temporada 3 do capítulo 2 aí do jogo. E uma notícia muito boa é que já foi encontrado nos arquivos do jogo a atualização da versão 13.0 e 13.10, que são atualizações da próxima temporada. E isso significa que essa temporada, manos, não será mais estendida. Todo mundo sabe que essa temporada era para ter terminado no final do mês passado, mas vai terminar somente no dia 4 de junho, como eu falei. Daqui duas semanas ela foi estendida para a Epic Games um pouco mais de um mês, tá ligado? E muitas pessoas estão com medo que essa temporada vai ser mais estendida ainda, ou seja, chegar na próxima semana, a Epic Games vai comentar, né? Devido a alguns problemas, essa temporada foi estendida até 2027, tá ligado? Mas não, isso não vai acontecer, porque como eu falei, já foi encontrado nos arquivos a atualização 13.0 e 13.10. Então sim, é praticamente confirmado que essa temporada vai terminar no dia 4 de junho, não vai ter uma extensão a mais, tá? E uma parada que eu quero comentar com vocês é sobre a possível volta da skin da Raycon Expert na loja. Tipo assim, todo mundo sabe que ontem a Epic Games colocou um novo estilo para essa skin no jogo, o estilo dela sem o chapéu, indicando que sim, né, a skin pode aparecer na loja em breve, levando em conta que muitas skins que recebem novos estilos aparecem na loja logo em seguida. E tipo assim, esse assunto está sendo tão comentado que a hashtag Raycon Expert acabou ficando no em alta lá no Twitter. Então, pelo jeito, muitas pessoas estão empolgadas com a possível volta dessa skin no jogo. Pra quem não tá ligado, essa skin apareceu na loja pela última vez no dia 12 de novembro de 2017, há exatamente 922 dias atrás, um pouco mais de dois anos e meio, tá ligado? Apareceu somente na primeira temporada do jogo, ou seja, eu acho que 99% da comunidade nunca viu essa skin na loja de itens aí do Fortnite. Só que, é claro, que eu não tô confirmando que a skin da Raycon Expert vai voltar na loja, é apenas uma possibilidade, né, por conta do estilo colocado ontem no jogo, e tem um pessoal comentando que a mesma coisa aconteceu, por exemplo, com a Renegade Rider há um tempo atrás, ela recebeu um novo estilo, só que não apareceu na loja. Só que, galera, essa comparação eu não acho muito justa, já que são casos diferentes. Pra quem não sabe, a Renegade Rider fez parte da loja da primeira temporada, que era um pouco diferente da loja de itens comum. Já a Raycon Expert fez parte da loja comum, então acho que sim, ela tem mais chance de voltar aí na loja do Fortnite, tá ligado? E um detalhe muito interessante também, que indica pro seu voto da skin da Raycon Expert no jogo, é uma picareta encontrada ontem nos arquivos do jogo. Ontem foi encontrado nos arquivos essa picareta rara chamada Steel Shadow, e como dá pra ver, ela tem um símbolo exatamente idêntico ao símbolo que aparece no chapéu da Raycon Expert, como dá pra ver na tela. Claro que isso pode ser apenas uma coincidência, afinal, a Epic Games coloca bastante símbolos em repetidas skins, itens e tudo mais, só que realmente é muito estranho que essa picareta foi vazada ontem, e logo ontem também a Raycon Expert recebeu um novo estilo, então meio que se encaixa, tá ligado? Mas como eu disse, não temos como confirmar com 100% de certeza que a Raycon Expert vai voltar na loja muito em breve, se tiver alguma outra informação e vazamento sobre esse assunto, eu vou atualizar vocês aqui no canal. E uma coisa que eu percebi, manos, é que muitas pessoas estão querendo que a skin não volte na loja, e eu achei uma parada bem diferenciada, uma reação diferente aí por parte da comunidade, porque quando a Good Trooper voltou no jogo, né, no ano passado, por exemplo, todo mundo tava querendo que ela voltasse, tá ligado? Somente a galera que já tinha ela, né, por conta da raridade, tava querendo que ela não voltasse na loja, mas agora a situação tá um pouco diferente, eu percebi que muitas pessoas, mesmo quem não tem a Raycon Expert na conta, não quer que ela volte na loja, valorizando assim a sua raridade, afinal a skin atualmente é a skin mais rara do jogo, né, como eu falei, não volta na loja há mais de dois anos e meio. Então por isso, deixe embaixo nos comentários a sua opinião, se você quer que a skin volte na loja aí ou não. E manos, olhem só, outro assunto que eu quero comentar com vocês é sobre a cadeira dourada do Midas. Acredito que todo mundo sabe dessa pequena história que tem no mapa desde o início dessa temporada, a cadeira do Midas ficava lá na sala dele dentro da agência e aparentemente ela foi roubada, porque ela foi encontrada depois numa canoa, depois numa camionete e por último, ela foi encontrada dentro de um quarto lá naquela casa azul de fontes salgadas. Pois bem, na atualização que teve ontem, teve uma pequena mudança ali, como devem ver nesse vídeo, aparentemente a cadeira dourada quebrou o chão. Ela ficava no quarto ali no segundo andar da casa e agora, pelo jeito, ela quebrou o chão por se tratar de uma cadeira dourada, né, provavelmente ela deve ter um peso bem considerável, enfim, uma pequena mudança colocada ontem no mapa aí por parte da Epic Games. E galera, uma curiosidade que eu acho bem interessante compartilhar com vocês, acho que vocês vão gostar de saber, é sobre a conta de nível mais alto atualmente no Fortnite. De acordo com o Cinema of Gaming, a conta conhecida mais zupada é do youtuber Talocan, que atualmente tá no nível 520, isso mesmo. Claro, né, que não tem como saber todas as contas existentes no Fortnite, mas a conta conhecida mais zupada é desse youtuber aqui, que tá no nível 520, né, um nível extremamente alto e todo mundo sabe, né, quanto mais você upa sua conta, mais fica difícil para você upar de um nível pro outro. Se você tá no nível 1 pra upar pro nível 2, é muito de boas, mas quando você passa do nível 100, nível 200, 300, você precisa de muito mais experiência pra upar cada nível, tá ligado? Imaginem só lá no nível 500, pra você upar deve ser mais ou menos 1 milhão de experiência por nível, né? Aí você me pergunta, Vagabes, como que a conta dele tá no nível tão alto? Então, de acordo com o Cinema of Gaming, esse cara faz basicamente a mesma coisa o dia todo. Ele só joga o modo Equipe Tumulto, né, parece eu gravando vídeo, mas enfim, e ele só cai praticamente lá em Chaminé Chamuscantes. Ele abre todos os baús que tem no local e todas as caixas de munição, e depois ele sai da partida. E ele faz isso aproximadamente 16 horas por dia. Sinceramente, eu não acho que ele joga 16 horas por dia, porque há muito tempo, acho que ninguém aguenta jogar tanto, e principalmente fazer a mesma coisa. Se isso for verdade, vamos combinar, o cara nem se diverte, né, porque ficar tanto tempo assim por dia, só entrando no modo Equipe Tumulto, coletando baú, caixa de munição e sair da partida, o cara literalmente não se diverte, ele só tá jogando pra upar o seu nível no jogo, né, basicamente. Mas mesmo assim, né, parabéns pra ele pelo jeito atualmente. É a conta de maior nível no Fortnite Battle Royale, o nível 520, um nível extremamente alto, e eu acabei entrando até lá no canal do YouTube dele pra conferir se isso é verdade ou não, e realmente, ele faz live todo dia, e ele só joga Equipe Tumulto, ele cai nos locais, abre baú, né, caixa de munição, enfim, eu não acho que isso seja diversão de qualquer forma, acho uma curiosidade bem interessante pra ser comentado aqui no vídeo. E agora eu quero falar uma notícia não muito boa sobre Asa Delta Dragon Corneal. Na atualização de ontem, a animação da Asa Delta foi modificada, então todo mundo que tem ela na conta, né, pode pedir reembolso aí totalmente de graça se quiser, até o dia 19 de junho. Mas, como eu já tinha falado, tá acontecendo um bug com muitas pessoas, assim a galera não tá conseguindo reembolsar. E olhem só o que a Epic Games falou, né, sobre o assunto. O problema que fazia com que alguns jogadores não tivessem a opção de solicitar reembolso da Asa Delta Dragon Corneal, será resolvido na próxima atualização do jogo. Nós traremos mais atualizações assim que a correção for aplicada. Agradecemos pela paciência. Então, infelizmente, se você, né, tá sofrendo com esse bug, e não tá conseguindo reembolsar asa Delta Dragon Corneal bug, vai ser corrigido apenas na próxima atualização aí do jogo. E outra coisa que eles comentaram no Twitter, é sobre uma atualização que teve hoje no PC e também no Mac. Olhem só, lançamos um patch de manutenção para PC e Mac, para resolver problemas de estabilidade. Está disponível para download ao iniciar ou reiniciar o jogo, então, se você anotou essa pequena atualização, foi somente para correções de estabilidade. E por fim, gurizada, o último assunto que eu separei nesse vídeo é sobre o evento ao vivo final dessa temporada. Algumas informações a mais, né, que foram descobertas agora há pouco. Olhem só, os leakers comentaram que vai ter uma contagem regressiva no lobby do jogo, como dá pra ver na tela, e também dentro da sala do Midas. No vídeo de ontem, eu falei, né, que também vai ter uma contagem regressiva lá no mapa, em cima da agência, então, pelo jeito, né, vão ter três contagens aí no jogo, lá no mapa, no lobby do jogo, e também, né, dentro da sala do Midas. Então, fique esperto, essas contagens vão ser colocadas, né, super em breve, é claro, próximo aí do evento ao vivo. E outra parada interessante é que os leakers acabaram vazando agora há pouco, que a máquina do Apocalipse vai mudar super em breve, como dá pra ver agora nesse vídeo. Olhem só. Deu pra notar que a máquina vai ficar, né, totalmente ligada, ativada, vou dizer assim, então, né, já se preparando pro evento final dessa temporada, falta exatamente duas semanas pra acabar essa season, então o evento, né, provavelmente vai acontecer no sábado ou no domingo, uma semana antes, né, do lançamento da próxima temporada, então, se alguma outra coisa, né, for vazada do evento, é claro, eu vou atualizar vocês aqui no canal também. Mas então é isso, galera, espero que vocês tenham gostado aqui do vídeo, deixem embaixo nos comentários o que você achou dos assuntos que eu falei aqui, se você tem as da Delta e Dragon Corner pra você ficar esperto, né, que o bug aí de você não conseguir reembolsar o item vai ser corrigido somente na próxima atualização, então se você conhece algum amigo, né, que tem as da Delta, mande esse vídeo pra ele, com certeza é uma notícia bem importante. E se você gostou do vídeo, mano, deixa o like, porque não custa nada e me ajuda muito, e também mande pros seus amigos que adoram saber das notícias, novidades e tudo mais, e também, né, pra todo mundo ficar sabendo que a conta mais upada, pelo jeito, nessa temporada tá atualmente no level 500 pra cima, uma parada que eu achei bem legal pra falar aqui no vídeo pra vocês. Então é isso, manos, aquele abraço, se vemos no próximo vídeo, valeu, falou, e eu fui!